É isso aí então gurizada, começando mais um vídeo aí, vou carregar essa Wanderleia, meu amigo John era ali de caça-pava, bonito o caminhão do cara né, você tá doido A Wanderleia no High Line, acho que eu nem sei se é 420 ou 440, é 440 até aí, 440 aí é top Tá tirando a lona aí, vou carregar ele ali né, aquela entrada ali, carrega em cima da balança ali né, fica bom pra acertar o peso Bonito o caminhão do cara hein, você tá doido 440 automático, copo de cruze, aí é top 540 automático, copo de cruze, aí é top Vai te, vai te caminhão Tá bom, aí tá bom Isso aí então gurizada, começou a carregar aí, agora 9 horas da manhã, você vai até o meio dia, mais ou menos Isso aí então gurizada, quase pronto aí Quase pronto Isso aí então Tá na última tampa já Tem uma meia horinha, tá pronto no máximo Se eu botar pra Santa Catarina, mais uma que você vai Arrumado aí o 440 aí Top Clúcham a cruzada aí, finalizando 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 Carregou em cima da balança Colocou 36 mil exato, né, o pesinho da balança Tá aí Tá de parabéns o rapaz da carga Clúcham a cruzada aí, finalizando Clúcham a cruzada, né, o pesinho da balança Clúcham a cruzada, né, o pesinho da balança E aí E aí eu vou te mandar pode deixar E aí é mais um que você vai para Santa Catarina E aí E aqui também vai para lá carreguei ele agora E aí é você botar por Santa Catarina também Caminhão do Sorato ali de Dom Pedrito 440 aqui também E aí 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 E aí